E aí galera, aqui é o João de novinho Dois vídeos e um só dia Nossa, já acabou? Acabou não, meu filho Olha só, gente, essa parte aí foi piada Vai cheia de piada aí nos vídeos Desculpa, eu tô animado, é minha segunda vez E aí a terceira Eu acho Empresário N Empresário, cara, eu não posso ver Eu tenho que pegar na minha Na minha, desculpa E aí 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 Eu sou Mais potente do que nunca Esse é o Lucas É pra ser perfeito Então nada de tudo Lucas Tô fazendo vídeo Tô fazendo vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 Música 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO! 4, 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 GO! 5, 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 GO! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!